Lá vem o lançamento, o Pras conseguiu dar um soco. Rafael Cruz dominou, faz o levantamento pro Anselmo! Anselmo, camisa número 9! Subiu, tocou de cabeça, indefensável pro goleiro. Tentativa do lançamento, lá pra dentro da área, vem o corte do Vitor, no rebote o Anselmo tentou, veio o chute do Juninho, Pras, voou na bola, pra espalmar, pra evitar o que poderia ser o segundo gol do Atlético Goianiense. Bola rodada pro Juninho, o Juninho tocou pro Fagner, olhou pra área, lá vem o lançamento pro Elton! Diego Souza, gol! Diego Souza, camisa número 10! A bola vai ficando com o Vasco, o Rômulo, o Elton se meteu na área, o Diego Souza também e tocou na trave! Quase o Diego Souza virando também de cabeça! A bola tocou na trave! Lá vai o Rafael Cruz, trazendo pelo meio, conseguindo o drible em cima do Diego Souza, grande jogada do Rafael Cruz, bateu de perna à esquerda, olha o Anselmo tocando! E o Fernando Pras desviou! Fernando Pras toca na bola e manda pela linha de fundo! Conseguiu o drible o Bernardo, vai pra dentro da área, mais um drible sensacional, fez o cruzamento, a bola chegou! O Diego Souza bateu, o Elton de puxada mandou por cima! Que jogada do Bernardo, deu uma meia lua dentro da área, cruzou! O Diego Souza tentou e olha o Elton batendo bonito! Tá autorizado o Binda, vai pra bola, o Binda bateu direto! Pras fez a defesa embaixo, deu rebote e a bomba do Juninho! Volta no Juninho, vem Thiago Feltri na marcação, lançamento pra dentro da área, tenta fazer o giro! E o Elton, quando bateu, bateu muito embaixo na bola! Olhou pra área, viu um espaço, foi avançando, tocou a bola, chegou lá dentro pro Elton, trombou, dividiu! Veio o Diego Souza, chegou na linha de fundo e bateu prensado, a bola vai pra escanteio! Lá vem a cobrança, vem a bola pra dentro da área, sobrou e o chute veio com perigo! E o Pras conseguiu com a pontinha dos dedos!